Antes de começarmos o vídeo ajude o canal com seu like, se inscrevendo e também compartilhando. Abaixo na descrição tem todas as redes sociais inclusive nosso grupo de apoio. Não se esqueça também de dar aquela força comentando nem que seja com o emoji tá. Então fiquem com o vídeo, beijos fiquem todos com Deus. Do ponto de vista anatômico e funcional, a articulação do joelho é considerada a mais complexa do corpo humano. Por ser bastante vulnerável aos traumas diretos e indiretos, além do seu auto-uso, muitas vezes de maneira inadequada, o joelho é uma das áreas que mais sofrem lesões no corpo humano. No dia a dia, diferentes ocasiões podem favorecer o aparecimento de patologias no joelho, como pancadas ou posturas incorretas, por exemplo, mas é no meio esportivo que a incidência de lesões é bem maior, estando no auge das ocorrências ortopédicas. Seguem as principais condições que podem afetar o joelho e que são tratáveis com o atendimento personalizado e conservador do Instituto Trata. Cisto de Baker Bursite Artrose e artrite Tendinite patelar Rompimento do ligamento ou da cartilagem da região Entorce Luchação patelar Lupus Infecções Lesões meniscais Condromalácia patelar Derrame no joelho Síndrome do trato iliotibial Água no joelho Síndrome da dor fêmuro patelar Pessoas sedentárias que fazem pequenas atividades e acabam sendo afetadas Idosos com quadros degenerativos, com artrose no joelho ou quadril, mas que não querem operar, e buscam um tratamento conservador Atletas de alto rendimento em casos como, lesões por sobrecarga, traumáticas ou tendinopatias O atleta de final de semana que possui lesões ligadas à prática de esporte amador Toca de final de semana que possui lesões ligadas à prática de esporte amador